Vamos às rabanadas. Vamos às rabanadas. Qual é o pão que usas? Olha, eu usei aquele pão que no Norte se usa, que é o pão cacete, mas pode ser qualquer tipo de pão. Pode ser pão de forma, inclusive. Eu acho que este, que é melhor, porque é mais redondinho, mas pode usar qualquer tipo de pão. De preferência que fique de um dia para o outro. Eu gosto muito das rabanadas póveiras. Exato, eu já fiz aqui. Já? Mas isso é com o pão o pão mesmo inteiro. É com o pão e não é qualquer um, qualquer pão que dá aquela textura. Agora, é conveniente que o pão esteja, seja um pão com um dia ou dois, não? Um dia ou dois, o chamado que os franceses chamam de pão envelhecido. Sim, que é para não se esfarelar todo, não é? A calda foi feita com açúcar, casca de laranja ou limão ou tangerina. Quanto de açúcar? É por 300 gramas de açúcar para 2 decilitros e meio de água. E o tempo de fervura são mais ou menos 10 minutos. Não deixem ultrapassar o sol, o ponto fica demasiado forte. Aqui tenho 6 gemas e um ovo inteiro. Primeiro batem o ovo inteiro e depois juntam as gemas e misturam só. As gemas não devem de ser batidas. Depois passamos então a calda para a frigideira e agora vamos então molhar aqui as fatias de pão ou neste caso de caceta ou outro tipo de pão e vamos juntar à frigideira. É muito rápido porque é só mesmo para cozer as gemas. Estas rabanadas não ficam muito úmidas, aliás, ficam pouco úmidas. Mas temos que pensar que é uma variante daquelas pessoas que não podem... Vou fazer sempre rabanadas e belhos, que é uma maneira na beira litoral de se dizer filhos. Filhos. Já agora, diz-se filhos, as filhos ou as filhoses ou os filhoses. Muito bem. Na segunda parte temos cá a senhora professora para nos corrigir alguns erros que nós cometemos quando nos aludimos, quando fazemos alusão às coisas natalícias. As filhos ou as filhoses? Filhos. Filhos. Elas falam melhor desde que convivem comigo. Portanto, depois das gemas estarem cozidas de um lado, portanto, mais ou menos, não precisa-se chegar a um minuto, é mesmo só para cozer a gema. Ah, mas eu aprendo aqui muito é com a professora, também, com todos. E fica com este ar brilhante. Sempre que o açúcar comece a ganhar muito ponto, há que borrifar com umas gotas de água fria, para que baixe a temperatura. Ah, sim, para que não passe o ponto. Para que não passe o ponto. É muito importante. Eu aprendo com uma peixeira, eu aprendo com um pescador, porque aprendem todas as coisas. Agora vamos então retirar para aqui. Vê que aspecto fantástico. Assim vamos evitar os fritos, não é? Claro que tem aqui um pecado. Não interessa, é natal, é natal, é para tirar a barriguinha de misérias. Portanto, dia 24, dia 25, dia 31 e dia 1, é para comer tudo, aquilo é que temos direito. Ele é bolo, ele é rabanadas, ele é filhós, ele é tudo. Tudo e mais alguma coisa. Não me venham cá com coisas, porque é natal, eu faço anos e acabou-se. Ah, mas pronto. Anda ao mundo a festejar o meu aniversário? Fazes anos, também mereces, não é? Todos nós merecemos, todos nós merecemos. Não me venham com dietas. As dietas é para o dia 2 de janeiro. Também concordo. Ao dia 26 de dezembro. Concordo plenamente. Não, dia 7 é o bom rei. Como um bom rei inteiro, se me apetecer. Aliás, eu quase sempre como um bom rei inteiro. Porque aquilo vai sendo fatia à fatia. Se quiserem depois, com as claras que sobraram das gemas, podem guardar para poder um molotofo, por exemplo, umas farófias. Desculpa, desculpa. Nada, nada. O que é que estavas a dizer? Estava eu a dizer que com as claras que sobram das gemas... Fazem farófias. Podem umas farófias ou um molotof. Fazem farófias. Ou então congelam e no próximo ano... Fazem farófias. Ou então congelam e no próximo ano, ou seja, para a semana de janeiro... Fazem farófias. Fazem farófias ou molotof. Não, fazem farófias. Farófias, ok. Farófias. Farófias com bom creme inglês. Eu acho fantástico. Exatamente. E vão-me dizer... Ai, as farófias é uma coisa portuguesa. Não. Os franceses também têm farófias. Exato. Chamam-se il-flotante. A ilha flutuante, exato. São ótimas. É melhor. Eu não faço farófias. Eu faço il-flotante. O Bernardo, você não faz farófias. Não. Faz il-flotante. O Bernardo faz. E ele faz muito bem. Vocês já repararam como a Manuela está agora muito caladinha? Tem uma receita fantástica. Mas o que é? Ela é de você se coloca uma de vós. A Manuela, está zangada comigo? Não. Está muito caladinha. Pois está. Amanhã não venho. Pronto. Vem a Leonor Poeiras amanhã, sexta e segunda. Já sabia? Como é que sabia se eu não tinha anunciado ao país? Também tens a mania e tens muito bons contactos. Eu disse há bocadinho aqui. Está bem. Sabiam como? Também tem a Mania que sabem tudo. Não, não quer saber. Pronto. Pronto, aqui temos as nossas rabanadas prontas. Mas porquê que eu dei a palavra à Manuela? Pois ela não se cala. Podemos polvilhar com um pouco de canela. Canela, claro. Eu adoro canela. Canela em pó. Sabe o que é que eu faço? Eu vou fazer isto nos programas do dia 17 em diante. Eu vou mostrar-vos a minha aletria. A minha aletria eu não faço com leite. A minha aletria eu cozinho-a numa cauda de açúcar. Não, não fica nada muito doce. Se puser meio clube de açúcar, claro que fica, minha querida. Fica brilhante, fica maravilhosa, fica rica. Quando as coisas são... Fica-me acesa. Quando as coisas são bem doseadas, nunca ficam muito fortes. Eu vou fazer nos programas, que eu vou cozinhar para vocês. Para vocês, mas é à sustância. Esta calda que sobrar, podem guardar, se quiserem, podem juntar, a quem puder, um pouco de vinho de porto e depois servem, então, à parte acompanhada com... Ah, isto tem muito pouca canela para mim, tem-se de pôr mais canela. Sim, ponho já mais canela. Vou comer... Ah, mas isto agora é capaz de... Está quente, cuidado. Não, não, mas eu gosto disto quente. Ah, está bom, então está bem. Alguém quer provar no intervalo? No intervalo, no intervalo. Golosas. O que é que parece o chefe Hernando Eremida? Vou só empratar um lombo. Muito obrigado. Agora vamos empratar... Há pessoas que sabem fazer verdadeiros rendilhados de canela. Eu não sei. Exato. Fazem curaço. Aliás, no alto minho, o arroz doce é decorado como se fosse um bordado de viana. Um pedacinho de viana. Eu não sei fazer. Tal e qual, sim. Tal e qual. Podem acompanhar depois este lombo com um pouco com os legumes cozidos, os legumes salteados. Não precisam de juntar a batata, mas já temos aqui a castanha. Pronto, e é uma sugestão assim. Não precisam de estar a ligar o forno para fazer um assado no tacho, que eu acho que fica fantástico. Eu escolhi o lombo de porco, mas podem fazer isto com novilho, até com o borrego. O gabrito, podem perfeitamente experimentar de uma maneira diferente e saudável de cozinhar aqui o nosso borrego. Há muitas pessoas que consomem borrego no Natal. E pronto. Lindo. Até para a semana, chefe Hernando e Hermida. Muito obrigado. Contribuição do Bom Dia.